Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo, a partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. Ih, a patroa tá ligando. Ainda bem que você tem suas bolas. Ô Marcelo. Tá com medinho. Atende logo. E ó, fala que tá no bar com os amigos. Será? Mas eu vou levar bronca. Você é um homem ou um pastel de palmito? Pastel de palmito. Atende. Alô? Tô no bar com a galera. Não tem problema? Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. É muita emoção. Vem aí a sexta meia maratona Tribuna Ribeirão. Dia 28 de agosto, em frente à faculdade Ayanguera. Provas de 21, 10 e 5 quilômetros. Inscrições abertas. Tribunarebeirão.com.br O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A Vila Contabilidade está pronta para cuidar da sua empresa. Nossos profissionais são treinados e capacitados para oferecer excelência e qualidade nas áreas contábil, fiscal, legalização de empresas e recursos humanos. As constantes mudanças e criação de novos impostos preocupam os empresários. A Vila Contabilidade está atenta a estas mudanças para proteger você e sua empresa. Venha nos conhecer. Estamos prontos para atender o Amador Bueno 1390. Telefone 3514 8110. Cochilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Cochilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Cochilha. Cochilhadospampas.com.br 16 3629 6017 Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa. Saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão. Um marco na saúde de todos nós. No novo shopping tem diversão. Parque, boliche, cinema e muito mais lazer pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Olá, boa noite. Um grande abraço a você que está ligado aqui no TVRP, canal 9 da NET. A partir de agora, está no ar o programa Esport Show. As principais informações do esporte aqui de Ribeirão Preto, São Paulo, do Brasil e do mundo. Feriadão, dia de Corpus Christi. Mas nós estamos aqui trazendo informações pra você do futebol, principalmente aqui de Ribeirão Preto. Hoje é dia 26 de maio de 2016. O comercial segue sua preparação para a disputa da Copa Paulista. O Botafogo também chega aí nos detalhes finais para a partida contra o Ipiranga, lá em Erechim, no domingo, às 4h30 da tarde. Às 4h da tarde, perdão. Hoje estamos recebendo a visita do novo técnico do comercial, Marcelo Dias, que vai ser aí o comandante do Alvinegro para a disputa da Copa Paulista 2016. Quem está também conosco é Nando Medeiros, que traz o seu boa noite e também a sua manchete. Olá, Nando! Boa noite, Lupe. Boa noite, amigo assinante NET. Você do canal 9 aqui em Ribeirão Preto, canal 23 em Franca e de todo mundo através da internet, né? Já que você assiste ao programa diariamente, não é? Pelo portal WSports, www.wsports.com.br. Tem uma televisãozinha ali ao lado direito, né? De quem olha na tela, você clica e assiste ao programa. Pois é, quinta-feira, feriadão. Você sabe que o Palmeiras, ele andou dando azar nessas épocas, né? Justamente a época do Corpus Triste inventaram até o feriado Porcos Triste. Porcos Tristes, né? Foi inventado isso uma época. Mas, claro, é brincadeira, né? O Palmeiras é gigante, não está dando muito certo, não. É que é gigante, é gigante. E eu, como bom corintiano, gosto muito do Palmeiras, que ele me dá muitas alegrias, viu? Fico bem feliz, bastante. Vocês gostam de zoar o Palmeiras, né? Mas o Palmeiras se auto-zoa, aí fica difícil, né? Bom, como eu não sei, Marcelo Dias já está aqui conosco. Marcelo, primeiramente agradeceu a sua presença aqui no estúdio, né? Sei que está corrido aí os treinamentos, mas conseguimos ter um tempo para você vir aqui e falar mais o comercial para o nosso telespectador. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder vir outras vezes aqui. Tá certo. A gente vai bater um bate-papo aqui com o Marcelo Dias. Muitas informações do comercial. Vai falar sobre essa preparação do time para a Copa Paulista, reforços. Como é que está sendo aí tratado a preparação do comercial para a disputa da Copa Paulista, sempre em nome de Unimed, o melhor plano de saúde do Brasil. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa. Saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão. Um marco na saúde de todos nós. Tá, é o recado da Unimed. Vamos conversar com o nosso convidado, Marcelo Dias. Marcelo, você já está aqui em Ribeirão Preto há duas semanas praticamente, né? Esse trabalho que você começou, prospectando jogadores, avaliando outros jogadores que estão aí participando do treinamento. Como é que você está vendo essas primeiras duas semanas de trabalho? Como é que está sendo aí o seu relacionamento com diretoria e esse trabalho a campo que já começou a ser feito? Olha, na verdade, estou entrando na terceira semana, né? Na segunda de trabalho, porque na primeira semana eu iniciei com observação dos garotos da base, acompanhei os trabalhos das categorias de base e essa é a segunda semana em termos de trabalho mesmo no campo. A princípio, não temos muitas novidades, até porque está sendo um período de avaliações, né? Muitos jogadores que foram indicados e nós estamos observando para ver se por acaso a gente consegue arrumar alguém ali, né? Até porque a realidade desse segundo semestre para muitos clubes, né? Em termos orçamentais é bastante curta, então a gente está tomando bastante cuidado para que a gente possa, de repente, arrumar um jogador nessas condições que vem se oferecer para treinar com a gente. E esses jogadores, esses jovens jogadores do comercial são jogadores que estavam disputando sub-20 e outros que estavam aí, até chegaram a disputar outros torneios e estão sendo observados, né, Marcelo? Tem que ter um critério, um certo cuidado para... Porque a gente, muitas pessoas falam teste, mas não é teste, é uma avaliação, né? Como é que tem sido o seu trabalho em relação a isso? Olha, eu faço esse trabalho em conjunto, né? Com a minha equipe técnica, com a missão técnica toda, né? É claro que a gente observou alguns meninos da base e já puxamos esses jogadores, que a gente já vê algum futuro para eles, né, dentro do clube. Claro que é a média e longo prazo, não tem nenhum menino pronto para a gente poder e chegar a lançar de cara, temos que prepará-los para isso, né? Até o emocional, fisicamente, os jogadores, até porque tem uma diferença de uma categoria de base para uma equipe profissional e numa competição que vai ser a Copa Paulista, que acredito que vai ser a mais competitiva de todos os tempos, né? Porque está mais charmosa esse ano devido à presença de Santos, São Paulo, com a vaga na Copa do Brasil, vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. Então, acredito que as equipes vão entrar muito forte. Então, a gente está tendo cuidado para esses jogadores serem integrados com a gente e aos poucos ir ganhando cancha. É claro que eu estou à espera de reforços, já passei alguns nomes para a direção e eles têm trabalhado em cima disso. Acredito que na próxima semana deva surgir alguns nomes, né, dentro dessa lista que eu passei. E, enquanto isso, eu tenho feito esse trabalho de observação e dar algum ensinamento, corrigir alguns meninos que é necessário, né? Ou seja, não é só ir lá e buscar jogador na base e lançar. Há que ter um preparo e esse preparo não é de um dia para a noite. Então, há um certo tempo, há uma caminhada nisso, até os jogadores estarem minimamente prontos para fazer parte do elenco e serem lançados aos poucos. Tá certo. O Nando Medeiros também está aqui, já tem sua pergunta. Marcelo Dias, técnico do Comercial, Nando. Marcelo, a gente sabe que o futebol, cada dia que passa, ele é aprimorado, né? Principalmente na sua estrutura. Não a estrutura física, a estrutura de metodologia de trabalho. E a organização, ela vem, infelizmente, ainda não tomou conta de todos os clubes, mas ela vem sendo aprimorada em todos os clubes. Planejamento, eu acho que é a palavra de ordem no futebol hoje. Você sem planejamento, fazendo as coisas ao acaso, a sorte e o azar, né? Colocando mais responsabilidade no acaso do que no próprio trabalho, acaba prejudicando. Então, se você tem um planejamento, segue na execução e consegue executar bem esse planejamento, você minimiza o risco das coisas dos 50%, né? Você tem 50% no começo do campeonato de dar certo, 50% de dar errado. E ao longo do campeonato, você vai desenvolvendo para aumentar esse percentual. Então, dentro desse planejamento, está ficando engargalado, está ficando apertado ou o tempo para você ainda está legal? Porque você vai ter que, além de recepcionar os novos jogadores, você vai ter que impor a sua filosofia de trabalho, a metodologia de trabalho para que eles possam assimilar e desenvolver dentro do campo, né? E a gente já está praticamente há 30 dias, é da estreia. Esse tempo, como é que está para você? Olha, concordo plenamente com você em termos de planejamento de trabalho, né? Para minimizar os erros, ou seja, você fazendo um planejamento e seguindo a risca esse planejamento, a probabilidade das coisas acontecerem é maior e o erro diminuir, né? Como é óbvio. E quando foi me feito o convite pela direção do comercial, eu sem hesitar aceitei pela camisa que tem, pelo peso que tem. E ao mesmo tempo que nós sentamos para conversar, foi me passado justamente esse planejamento. Isso requer tempo, né? Requer tempo, não é do dia para a noite. E eles colocaram para mim que eu poderia, né? Juntamente com a diretoria, sentar e planejar tudo ao pormenor, visando exclusivamente o campeonato paulista da Série 3 do ano que vem, né? Então, esse tempo há que ser respeitado, né? Como é óbvio. Penso que eles foram me buscar também pensando nisso, porque fiz um trabalho recente com êxito e foi dessa forma. A gente iniciando o trabalho na Copa Paulista, só que pensando, né? Pensando na Série 3. E correu muito bem lá em Votoporanga esse planejamento e foi seguido a risca, né? E penso que aqui, essa autonomia foi me dada e eles vão respeitar, porque tem me dado um respaldo muito grande, a direção. E é claro que todo início é complicado, até em termos de metodologia, enfim, jogadores novos se juntando agora. É como eu falei, né? Estamos aí, a diretoria, empenhada junto com a gente em nomes, né? Claro que dentro de um orçamento enxuto não é fácil trazer alguns nomes que a gente imaginaria a princípio trazer, né? Mas a gente vai fazer de tudo para entrar com uma equipe competitiva, mesclando, é claro, mas com objetivo maior do ano que vem, né? Então, montar uma coisa agora, uma ideia, implantar uma ideia de jogo e jogadores com características da divisão e pontualmente a gente ir mesclando, ir buscando e acompanhando alguns jogadores para trazer, para reforçar, para a gente ter esse êxito também no ano que vem, que foi o que foi no passado, né? Então, preparar com o tempo agora. É claro que o futebol tem que ganhar sempre, mas a diretoria, com a nova mentalidade, viu que eu tinha esse perfil. Então, foi me colocado isso e aceitei de bom grado e tenho certeza que as coisas vão correr bem, porque empenho não vai faltar da minha parte. Tá certo, aí então o técnico Marcelo Dias, nosso convidado hoje aqui no programa Esporte Show. A gente tem um intervalo na volta, mais com o Marcelo Dias, para falar sobre esse planejamento para a Copa Paulista e também para a Série A3 do ano que vem. Foi conhecer o sogro e ele serviu um drink esquisito? Ainda bem que você tem suas bolas. Ô Edu, que bebidinha é essa aí? Podia rolar uma Kaiser, pô. Mas eu acabei de conhecer ele. Ficou chato. Ah, chato é você pegar a filha do companheiro aí. Você é um homem ou... xarope de groselha? Vai, groselha. O senhor não teria uma cerveja, não? Gostei. Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. A inovação transforma o mundo. Por isso, a Câmara de Ribeirão Preto está mais moderna, mais conectada e mais transparente. Novas tecnologias estão melhorando o trabalho do Legislativo e aproximando a Câmara de você. Seja presente. Vem ser moderno com a gente. Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa. Saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão. Um marco na saúde de todos nós. Senhor presidente, por um Brasil sem divisões, entre coxinhas e mortadelas, meu voto é sim! Pela união do vermelho com o verde e amarelo, eu voto sim! Eu voto sim pela nova coxinha de mortadela, o ragazzo! Finalmente, coxinha e mortadela juntos. O sabor que vai unir o Brasil. O ragazzo. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo! A partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. O novo shopping tem estacionamento amplo e gratuito todo pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Que? Caiu? Caiu? Caiu! 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 O Rabibs uniu o Brasil. O preço da Bibs firra de frango caiu. Dá menos de um real. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Pra finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem pra Coxilha. Coxilhadospampas.com.br 1636296017 Estamos de volta com o programa Esporte Show aqui no TVRP Canal 9 da NET. Como o Nando disse também, na internet no www.wsportes.com.br Hoje o nosso convidado é Marcelo Dias, técnico do comercial para a disputa da Copa Paulista agora no mês de julho. E também para a Série A3 no ano que vem. Marcelo, você é o rei de Votoporanga, né? Conseguiu um feito inédito para a cidade, levou o time da Série A3 para a Série A2. Se manteve na Série A2, você iniciou o trabalho lá, correu um certo risco. Mas a equipe conseguiu se manter na Série A2, que hoje é uma competição de luxo do estado de São Paulo. E eu queria saber de você, o que você... Lógico, são três semanas, ainda está muito cedo. Mas o que você já começa a ver aí que pode ser semelhante ao trabalho que você desenvolveu lá em Votoporanga, aqui no comercial? Olha, penso que está como eu iniciei em Votoporanga na Copa Paulista. Um início um pouco difícil, com muitos jovens. Só que há que se respeitar o tempo, né? Quando a direção do comercial me procurou, foi justamente com essa proposta, né? De a gente iniciar um trabalho na Copa Paulista, formar, ter uma ideia de jogo. Só que para ter essa resposta no campeonato da Série A3, né? Então, eu estou vendo essa minha passagem por Votoporanga até com êxito, né? Até pelo acesso que obtive na mesma divisão que o comercial está inserido hoje. E vejo, assim, com bons olhos, né? Claro que com a dificuldade, todo início, há uma dificuldade até da formação do grupo chegar, para ter o grupo homogêneo fisicamente, primeiramente. E depois de ideia de jogo, e os mais jovens, os mais velhos poderem abraçar os mais jovens, e a gente poder ir corrigindo e dando moral para esses jovens, ganhando confiança aos poucos. E, aos poucos, no dia a dia, colocar a ideia de jogo, a metodologia, enfim. Mas estou despreocupado quanto a isso, até porque a direção tem me dado um respaldo e o resultado final, né? A gente vai ver no final da Série A3. Então, estou descansado quanto a isso. Claro que vou fazer um time competitivo, quero fazer um time competitivo, mas visando sempre o campeonato da Série A3 do ano que vem. Marcelo, qual é a sua metodologia de trabalho, esquema tático, quem você se espelha como treinador, o que você gosta de colocar em prática que você acompanha nos outros jogos, outros treinadores, enfim. Qual é a sua escola, qual é o seu pensamento tático, aquilo que você gosta em campo? Olha, eu trago uma ideia de fora, que eu fiquei muito tempo fora do país, até enquanto jogava, aproveitei para fazer alguns cursos, enfim. Trago muita ideia de fora do país, só que nunca perdendo a essência do jogador brasileiro, enfim, do talento, nunca vou deixar, pedir para um jogador não driblar, nada disso. Mas vou pedir sim, é sempre uma organização, uma equipe organizada, né? Penso que essa coisa de sistemas e modelos é consoante àquilo que você tem na mão, né? Depende muito do que você tem na mão para trabalhar e o treinador tem que ser inteligente o suficiente para saber o que tem na mão e dentro até de um adversário que vai enfrentar, poder modificar. Mas essa modificação depende muito do dia a dia, né? De fazer os jogadores entenderem que defendem os 11 e atacam os 11, né? Uma sincronia, há que haver uma sincronia ali, jogar num espaço de 35 metros, é o que eu peço sempre e cobro já desde o meu primeiro dia de trabalho aqui. Uma dinâmica muito grande na troca de passes, num jogo apoiado, sempre com o jogador nunca sozinho, nas ações, enfim, sempre com coberturas ofensivas, defensivas. Gosto que o meu time jogue para frente, jogo assim, em Votuporanga foi assim, né? Mas isso requer um tempo de trabalho, enfim, os jogadores entenderem e mentalizarem. Mas o primordial é a ocupação de espaços e o jogador nunca está parado andando em campo, sempre pelo menos trotando para reagir melhor em qualquer situação, em qualquer circunstância, queira ela numa ação ofensiva ou defensiva. Então, penso que é muito do entendimento, né? Do treinador fazer o jogador entender que o futebol hoje é muito corrido. Então, tem que estar muito atento e, claro, nunca desorganizar a equipe. Antes do Nando, rapidinho, Marcelo, você passou como jogador, a gente estava conversando, na Ponte Preta também ficou um período em Portugal, né? Atuando. Exato. Eu fiquei, enfim, um período grande na Ponte Preta, né? Que me formei lá e, enfim, aí depois saí, rodei em alguns clubes aqui do interior também e depois fui para Portugal e acabei ficando lá por oito anos e foi onde eu encerrei minha carreira e depois voltei para cá já com a ideia de ser treinador. Então, me preparei lá e quando eu voltei aqui já recebi o convite que era da minha cidade natal, de Votoporanga lá, que eles acompanhavam a minha trajetória, enfim, meus estudos e tudo isso e penso que ajudei imenso eles até em termos administrativos, de saber como é que funciona, trouxe algumas ideias para eles de lá. Então, acredito que participei muito no crescimento daquele clube que hoje está numa Série A2, como você disse há pouco, que é uma competição de luxo hoje dentro do Estado de São Paulo e do Brasil. Nando Medeiros, você fez a base na Ponte, é isso? Eu comecei, fiz a base toda na Ponte e participei de duas finais enquanto era jovem nas categorias de base da Copa São Paulo. Inclusive, na última Copa São Paulo, foi revelado o grande jogador da minha equipe, o Luiz Fabiano, que joga até hoje, o próprio Rodrigo, que hoje é o capitão do Vasco, joga ainda. Então, a Ponte Preta sempre formou grandes jogadores. E aí me profissionalizei ali, ainda fiquei por quase quatro anos na equipe principal, e depois saí, dei uma rodada aqui e depois fui para Portugal e onde fiz carreira. Então, você já pegou a era Carnielli, né? Sim, sim. Já uma Ponte Preta diferente daquela anterior. O Luiz Fabiano jogava no Amador lá em Campinas e o Marquinho, o Eberlin, pegou ele da Vargas, o Luiz Fabiano não tem base, base profissional, assim, de clube profissional, não tem. Pegou ele do Amador lá, com 19, 18, 19 anos, mas jogando Amador, levou para a Ponte Preta e deu certo. E jogar na Ponte Preta é extremamente complicado, porque se vocês acham que a torcida aqui em Ribeirão é exigente, vocês não imaginam o que é viver o dia a dia lá, principalmente na Ponte Preta. O Guarani ainda é um pouquinho mais light, mas tem a Fúria Independente lá também, que é meio complicado. Mas a jovem, para você ter ideia, a sede da torcida jovem é em frente ao portão que entra o árbitro no estádio Moisés Lucarelli. É em frente, né? E ali o bicho pega, né? Ali eu já vi a Bel Braga, eu já vi a Bel Braga e eu cobri a Ponte Preta nessa época como repórter, pegar Fabrício Carvalho, o centroavante, atravessar a rua e ir lá na sede, pedir, pelo amor de Deus, para a torcida parar de pegar no pé, dar uma oportunidade para o menino, que o menino... E aí depois realmente aconteceu e tal, e o Abel até hoje é muito querido lá. Mas jogar na Ponte Preta é complicado, né, filho? É, quando eu recebi o convite do comercial, aceitei de pronto, né, pela tradição, pela força que a camisa tem, pelo peso da sua torcida, enfim. E até uma ironia do destino, porque, enfim, minha vida foi praticamente dentro da Ponte Preta, né? E depois, enquanto jogador. E como treinador, na minha curta carreira, eu também assumi um time que é preto e branco. E recebi o convite preto e branco agora. Então tá no sangue, então isso aí, a torcida... O Votoporanguense também era preto e branco. Exatamente, acabei de falar, Ponte Preta, Votoporanguense, Ponte Preta enquanto jogador, e por acaso fiquei o segundo semestre, o ano passado, logo após o acesso que tive em Votoporanga. Eu fiquei como auxiliar técnico do clube lá na Ponte até o final do ano. E hoje recebi o convite do comercial, então quer dizer, o preto e branco me acompanha e tô habituado a esse tipo de coisa e gosto. Então a torcida pode ficar despreocupada porque vai ser time de guerreiros, isso aí não tem um dúvida. Só falta falar que é corinthiano. Você tem que falar do Canezinho? Tem. Eu queria entrar nessa parte mais tática, né, que o Marcelo colocou aqui, de jogar nos 35 metros e tal, que significa que ele quer o time compactado atrás, defendendo, compacto, evoluindo, todo mundo junto em bloco também, atacando e tal. Entrar mais nessa parte do desenho do time ideal do Marcelo Dias, até pra você, torcedor comercialino, já ir se habituando com aquilo que você vai ver em campo a partir do dia 3 de julho, aliás, 2 de julho, né, é um sábado, às 7 da noite, lá no Independente de Limeira, não é isso? Lá no Agostinho Prada, como diria. Comendador Agostinho Prada, como diria Divaldo Tides. Divaldo Tides, é, o fenômeno. O fenômeno, vai lá. Vamos falar de Canezinho, daqui a pouco então o Nando vem com a pergunta. Canezinho, supermercado da família, todas as ofertas, tudo que você precisa está no supermercado no Canezinho. Feriado prolongado, dia feriado, amanhã vai reunir a família, os amigos, final de semana está chegando, passe no Canezinho e aproveite as ofertas. As coxas com sobrecoxa de frango, pacote congelado, R$4,78 o quilo. Linguiça Perdigão Toscana na Brasa, R$11,30 o quilo. Tem também a cerveja Budweiser, 343 ml Long Neck, R$2,59 cada. E também a cerveja Skol Obrama, 300 ml retornável, R$1,39 cada. Lembrando que o Canezinho aceita cartões de crédito, débito e tickets. Duas lojas, na Avenida Portugal 2000 e na Virgílio de Carvalho Neves Neto, 851 no Jardim Palmares. Esse é o recado do supermercado Canezinho, supermercado da família. Pois não, Nando? Marcelo, o torcedor do futebol, ele foi ensinado através da imprensa, até para ele entender melhor o posicionamento do time, o esquema tático do time, a numerar, né? 3, 5, 2, 4, 4, 2, 4, 3, 3, 361, esses números e tal. E a gente sabe que para o treinador não é assim que funciona. Para o treinador é, eu tenho a peça A, que tem um perfil determinado, que se encaixa com o perfil da peça B, mas eu não posso colocar ele que nem o volante argentino, o carrilheiro que corre pelos lados. Eu tenho que colocar ele como um volante na frente da zaga e o outro um pouquinho mais adiantado para fazer a saída para o jogo. Então, quer dizer, o treinador trabalha com perfis de jogadores. Mas vamos imaginar que você pudesse escolher os jogadores que você quisesse para contratar no comercial. Como é que seria o seu time ideal? Dois volantes, três volantes, que é a moda agora, todo treinador está jogando com três volantes e três atacantes, fazendo um atacante voltar para tentar fazer o papel do meio-armador, até pela escassez desse meio-armador no mercado que não tem. Como é que é o time ideal do Marcelo Dias? Olha, penso que dentro da atualidade hoje, é mais que certo que o futebol mudou, o futebol evoluiu e isso é notório até nas grandes equipes de seleção, por exemplo, a seleção com certa dificuldade, apesar de ter jogadores habituados a jogar lá fora, enfim, em alto nível. Penso que o maior problema no Brasil, cultural, são os vícios. Então, o mundo evoluiu, o futebol não ficou para trás, o futebol também evoluiu. E, consoante a isso, nós temos que procurar acompanhar essa evolução. E não só os dirigentes, treinadores e também os jogadores. Penso que os jogadores têm que tirar um tempo assistindo um jogo, não só ver o brinco do Neymar, a chuteira colorida, ver as ações ofensivas, defensivas, como que eles se comportam sem bola. E eu acho que esse é o maior legado que eu trouxe lá, de fora, quando eu estive lá. Nessa importância, muitas vezes o modelo de jogo são esses números, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3, enfim. Só que no desenrolar do jogo, há várias situações. Então, o time, os jogadores têm que ter essa leitura. E o treinador tem que, no dia a dia, passar isso para os jogadores poderem entender o quanto antes. Penso que o jogador brasileiro tem essa dificuldade, até em alto nível. Como eu disse para vocês há pouco, que eu tive na Ponte Preta lá, um time de Série A de Campeonato Brasileiro, e o primeiro treinador que eu trabalhei lá junto foi o Guto Ferreira. E eu comentava isso com ele, que na Série A até vinha de um acesso na Votoranguense, enfim. E tinha dificuldade dos jogadores assimilarem muitas coisas que a gente tentava passar para eles, e trabalhava, e cobrava, e por vezes eles dispersavam e faziam o que eles queriam dentro do campo. Então, quer dizer, muitas vezes o treinador é taxado que faz isso ou aquilo, mas ele dá mastigado para o jogador, e o jogador culturalmente, com vícios carregados, enfim. Não é culpa deles também, é o Brasil que está sofrendo, agora iniciando uma transformação até de treinadores. Nesse sentido, é o que eu tenho visto. Então, eu não tenho essa coisa de números aí. Quero os jogadores com entendimento de jogo, fazendo a leitura correta de jogo. Com apoios, com linhas de passe, com acelerações, quando essa bola entrar nas linhas, coberturas. Não é só uma cobertura defensiva, por exemplo, um lateral vai cobrir o outro que apoia ou não. Eu acho que uma situação ofensiva, um extremo está fazendo uma jogada pelo lado, ele tem que ter um apoio, é uma cobertura ofensiva no caso. Então, é fazer os jogadores entenderem realmente como é que funciona hoje o futebol. Essa dinâmica que o futebol está. Então, isso é o nosso trabalho do dia a dia, tentar fazer os jogadores entenderem. E isso a gente não vai medir esforços, claro que vai levar um tempo. Até é um trabalho, como eu já disse, num nível maior, numa Série A. Eles têm dificuldade lá em cima também quanto a isso, aqui nessas divisões inferiores. Ou seja, a dificuldade ainda é maior. Então, mas eu não tenho esse modelo de jogo, penso que essa dinâmica de jogo, entendimento de jogo, que eu me preocupo mais. Fazer os jogadores entenderem que eles têm que participar de ações ofensivas e defensivas, todos. Então, consoante o movimento de um, todos os outros têm que se movimentarem da mesma forma. O que você prega é um futebol solidário. Sim, com certeza. Então, às vezes, a gente não precisa estranhar se a gente vê, por exemplo, três ou quatro jogadores do comercial, mais ou menos no mesmo lance, sem desguarnecer, evidentemente, o lado de fora, o lado onde não está a bola. Mas três ou quatro, um fazendo a cobertura do outro, tentando prever as possibilidades que o adversário tem de sair com a bola, principalmente ali na intermediária defensiva do adversário, que é a zona do perigo ali. A gente vai ter essa oportunidade de ver três jogadores, ou quatro do comercial, um fazendo a cobertura do outro, para tentar roubar essa bola e estar mais próximo do gol. Sim, é a minha ideia de jogo. É a minha ideia de jogo. Enfim, tentar pressionar o adversário, principalmente quando você está em uma ação ofensiva e perde a bola. Então, quer dizer, nunca desorganizado, né? Sempre organizado, sempre com coberturas, mas com essa inteligência de jogo, que, a princípio, tentar roubar a bola o mais rápido possível, estar mais perto do gol do adversário possível o maior tempo, né? Claro que, se de repente o adversário conseguir sair jogando, a gente baixa as linhas, enfim, com inteligência. Por isso que eu falei, é a inteligência do jogo. Perfeito. Tá certo. A gente está recebendo, então, o técnico do comercial, o Marcelo Dias. A gente tem mais um intervalo. A gente vai continuar o papo com ele. Papo bem legal aqui no programa Esporte Show. Nesse feriado, dia de Corpus Christi, você não perde as informações do futebol aqui de Ribeirão Preto. TVRP, canal 9 da NET, também no site wsports.com.br. A gente volta já. O intuito dessa reunião é pra... E reunião até tarde. Ainda bem que você tem suas bolas. Ah, o Zé Augusto! Pede pra ligar a TV no jogo. É o que todo mundo quer, mas ninguém tem coragem de dizer. Você tá louco? Louco, 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 louco. É Zé Augusto! Vai! Fala logo. Dá pra colocar no jogo? Gostei. Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Esse bebê não dirija. O novo shopping tem serviços pra você. Documentos, chaveiros, bancos e muito mais. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. É muita emoção! Vem aí a sexta meia-maratona Tribuna Ribeirão. Dia 28 de agosto, em frente à faculdade Ayanguera. Provas de 21, 10 e 5 quilômetros. Inscrições abertas. Tribunaribeirão.com.br Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa. Saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão. Um marco na saúde de todos nós. Senhor presidente, por um Brasil sem divisões, entre coxinhas e mortadelas, meu voto é sim! É! Pela união do vermelho com o verde e amarelo, eu voto sim! É! É! Eu voto sim pela nova coxinha de mortadela, o ragazzo! É! Finalmente, coxinha e mortadela juntos. O sabor que vai unir o Brasil, o ragazzo. Balau Madeiras, são cinco décadas conquistando a sua confiança. Porque sempre ofereceu maior estoque, mais qualidade, ótimos preços e ofertas em todos os produtos. Balau Madeiras é uma empresa moderna, dinâmica e ágil, que oferece atendimento personalizado para merecer sempre a sua preferência. Balau Madeiras, tudo para a sua construção do início ao acabamento. Cochilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Cochilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Cochilha, cochilhadospampas.com.br. O novo shopping tem tecnologia e variedade de eletrônicos para você. Novo shopping, tudo de bom, tudo de novo. Que? Caiu? Caiu? Caiu! 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 O Rabibis uniu o Brasil. O preço da Bibis firra de frango caiu. Dá menos de um real. A inovação transforma o mundo. Por isso, a Câmara de Ribeirão Preto está mais moderna, mais conectada e mais transparente. Novas tecnologias estão melhorando o trabalho do Legislativo e aproximando a Câmara de você. Seja presente. Vem ser moderno com a gente. Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Juntos, construindo o futuro da nossa cidade. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo! A partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia. E fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. Estamos de volta com o programa Esporte Show. Hoje recebendo o técnico do Comercial, Marcelo Dias. Ele que será o responsável por conduzir a equipe na Copa Paulista deste ano. Falando em Copa Paulista, a gente vai dar uma olhada agora nos jogos do Comercial na competição. Comercial que estreia, como o Nando disse, no dia 2, às 7 horas da noite, contra o Independente, lá no estádio Agostinho Prada. Independente de Limeira, que fez uma parceria com o Guaratinguetá, né? Que também está nesse rolo danado. Enfim. E faz a estreia contra o Batataes, que está nessa indefinição. Se vai ou não disputar a Copa Paulista. Se vai desistir ou não. O Batataes, que enviou um ofício à Federação, tem uma multa aí em torno de R$ 50 mil. Ferroviário, terceiro jogo. E o Rio Claro. Marcelo, lógico que a gente aí está há quase um mês ainda da competição. Mas é uma sequência de jogos, um grupo também difícil, né? Sem dúvida. Penso que não vai ter adversário fácil dentro dessa competição. Penso que algumas equipes vão investir muito mais que outras, né? Penso que a Ferroviária, por tradição já, por essa parceria de Atlético Paranaense, penso que vem forte. O próprio Rio Claro, né? Que manteve muitos jogadores do Paulistão. O treinador permaneceu, renovou até por três anos. Hoje é uma raridade dentro do futebol, um treinador fazer um contrato de três anos, né? E se seguirem esse planejamento, penso que é louvável. Porque acreditaram, viram que o perfil do treinador é para o clube. E não vejo problema nenhum em fazer um contrato longo. É um técnico que caiu no Campeonato Paulista, ele vem de um descenso, né? É, mas ele tentou lá já, ele chegou na metade para tentar salvar, né? Mas penso que é um grupo complicado. Mas o comercial, pela tradição também, independente do grupo que conseguir formar, vai discutir todos os jogos dentro e fora de casa para vencer. E a gente estava reparando ali, são jogos de... Nessa primeira sequência, são jogos apenas de final de semana, né? Estreia no sábado, depois só domingo, domingo e no outro domingo contra o Rio Claro, enfim. Aí depois tem um jogo na quarta-feira ali, que é contra o São Carlos, né? No intervalo do jogo entre o Rio Claro e o São Carlos, um jogo no meio de semana. Mas também dá esse período de trabalho para você fazer esses ajustes na equipe no decorrer da competição, que hoje é difícil. Por exemplo, no Campeonato Paulista, Série 1, Série 2, Série 2, você não encontra isso, né? Penso que louvável na Copinha é justamente isso, né? Essa semana cheia para trabalhar. Então, você faz um microciclo semanal, é claro que você consegue fazer ajustes, recuperar jogadores e alinhar as coisas e corrigir coisas, ou dar novas ideias dentro de um processo que já está ali inserido, enfim. Penso que é um ganho não só para os atletas, mas também para nós, da equipe técnica, que dá uma condição melhor para trabalhar durante a semana. Como você falou no campeonato do primeiro semestre, do Campeonato Paulista, é jogar e recuperar, não tem tempo para treinar, é jogar e recuperar. E há que ser feito uma boa pré-época. E nessa pré-época, geralmente, não fica tão homogênea, porque chegam jogadores no meio da pré-temporada ou outros já uma semana antes de estrear. Então, há um desnível físico e não dá para ser corrigido isso, até porque se tem jogo, amanhã se tem jogo, depois da manhã se tem jogo. Então, até fisicamente para todos estar em um nível parecido, leva um tempo. Então, quer dizer, acho que o calendário tem que ser revisto. E agora, na Copinha, penso que louvável essa semana, dá para fazer um microciclo legal para se trabalhar. Torcedor do Comercial deve estar assim na televisão. Será que o Lupe não vai perguntar, o Nando vai perguntar de reforços? Quem que vai chegar? Quem que vai ser aí as principais peças do Comercial? Calma, calma, a gente vai perguntar. A gente vai perguntar sobre reforços para o Marcelo. Tudo ao seu tempo, né? Tudo ao seu tempo. O torcedor deve estar lá ansioso, porque a gente sabe, nesse período, a gente da crônica, da imprensa, também fica. Pô, quem que vai chegar? Fala o nome, lembra de um jogador que trabalhou com você. A gente já estava brincando aqui no intervalo, do Vitor Palito, que também deve estar chegando aí. Mas é um momento diferente. O torcedor fica nessa angústia, porque sai um time de Série A3, inicia um novo time, inicia um novo ciclo, e ele fica curioso, né? Então, acho que o torcedor, ele por si fica nervoso para saber quem são as novas peças que vão chegar, né, Marcelo? O Nando também. Mas, assim, o início da entrevista do Marcelo aqui, da participação do Marcelo, já foi muito claro. Olha, a gente vai fazer, a gente vai entrar na copinha para competir, para ir até onde desce, puder ser campeão, excelente, mas não é esse o foco. O foco é montar, estruturar e dar vivência para um time que vai disputar a Série A3, aí sim, já começa a primeira partida com a cabeça no acesso para a Série A2 no Campeonato Paulista de 2018, né? Subir em 17 para disputar em 18. Então, o próprio torcedor, ele já se sente mais confortável, e fala assim, bom, então vamos com calma, deixa os meninos trabalharem. Essa ansiedade de quem serão os reforços, ela acontece quando você fala assim, pô, está montando, vamos ver se a gente vai ser campeão ou não com o time que eles vão montar. E não é esse o foco, claro. Vai entrar para isso também. Nunca vi ninguém entrar, nem jogador, nem técnico, nem ninguém entrar no campo e falar assim, não, a gente veio aqui para empatar hoje, porque, pô, o empate está bom. Todo mundo começa o jogo para ganhar. Agora, se durante o jogo ver que está difícil, não dá, o empate não é tão mau resultado diante daquela determinada circunstância, não é? Então, acho que a ansiedade está diminuída, claro. Mas se tem novidade, você pode contar para a gente também, viu? Não se acanhe não, Marcelo. Bom, dentro disso aí que vocês falaram, é claro que é natural essa expectativa, essa ansiedade dos torcedores, né? E penso que a palavra-chave hoje, desde o meu primeiro dia, quando eu cheguei no comercial, há que ter uma clareza, há que ter uma frontalidade, não pode haver mentira. Tanto comigo, por exemplo, joga, não vou por nomes, não vou por cor, não vou por nada, eu jogo quem está melhor. Para o torcedor, da mesma forma. O torcedor pode ficar descansado em termos de entrega, né? Da nossa equipe, enfim, é o meu perfil de trabalho, eu cobro isso dos jogadores. Em contrapartida, não vamos ter uma super equipe, porque não temos orçamento para isso, né? Então, não há que esconder nada. Como você já acabou de falar aqui, no início da entrevista, foi já tocado nesse assunto. Vamos entrar para ganhar sempre, né? Como é óbvio, não pode ser diferente. Só que, sabendo que o foco maior é o final, já, da Série A3, com o acesso. Então, esse é o pensamento que foi proposto pela diretoria, sim, por mim, aceito. Então, o torcedor pode ficar descansado, porque luta não vai faltar. Só que há que se respeitar um tempo de trabalho, há que se respeitar jogadores, como tudo na vida. Quanto mais qualidade que você tem, as coisas, mais caro fica, mais onde é. Enfim, é como... dois e dois são quatro. Mas o torcedor, nesse sentido, claro que com a expectativa. A expectativa não é só do torcedor, é minha também. Estou ansioso também para ver quem chega o quanto antes, até pelo tempo de trabalho. Enfim, para fisicamente a gente poder ter um tempo hábil para colocar o jogador em forma. Para aí, sim, eles poderem responder aquilo que eu peço nas ações. Enfim, que eu gosto de um time que corre muito. Então, por isso que eu falei, o preto e branco já carrega isso, né? E o meu perfil de equipe é justamente esse. Uma equipe organizada e que corre o tempo todo. Que não se entrega, que nunca vira a cara à luta. Então, esse perfil é o perfil do comercial e tenho certeza que o torcedor não vai poder apontar nada nesse sentido. Mas há que ter uma verdade nesse sentido, que nós estamos começando uma preparação visando a Série A3 ano que vem. E os jogadores que estão chegando, são jogadores 30 anos, 31 anos, 29 anos, 32 anos. Jogadores experientes, mas ainda em absoluta e plena forma física. Olha, acho que é uma ameaça necessária, né? Não só de 30, enfim, pode chegar algum de 25, enfim. Não me apego muito à idade. Desde que o jogador se cuide e acompanhe o ritmo que o futebol exige hoje. A dinâmica que o futebol exige hoje. Mas é necessário chegar a experiência para mesclar com esses jovens. Porque hoje, se eu for falar aqui, só tem jovens, só tem jovens na mão hoje. Um ou outro que o Léo Souza, que por acaso chegou, né? Que é um jogador já com uma certa rodagem. Enfim, o Flávio também que chegou, né? Que é um jogador já rodado. E precisa o Jordan, que já está aí. Que é um jogador com muita identidade com a torcida, enfim. Que também é bastante experiente. E os outros hoje são jovens. Então, há que ter mais jogadores experientes. E que entendam essa nova ideia com esse novo projeto do clube. Com esse novo perfil e com essa nova mentalidade. Ou seja, que venham para agregar. Que venham para somar e ajudar esses jovens a melhorarem. A serem inseridos num futebol profissional de alta competição. Então, nós estamos aqui para ajudá-los e dar o respaldo também. E para as coisas, já no início de trabalho, começar a tomar forma. Perfeito. Então, técnico do comercial. A gente aqui nos bastidores, no intervalo, a gente brincava. Perguntei de nomes. Lembrei do Vitor Palito. Porque quando o Marcelo foi anunciado, eu fui fazer uma entrevista com ele. O nome do Marcelo, eu me lembro dos dois jogos que o comercial fez com a Voto Proguense na Copa Paulista 2014. Foram duas derrotas. Lá na estreia, em 2x1. E um jogo que foi atípico para o torcedor do comercial. 4x1 aqui em Palma Travassos. E aí, acho que o torcedor do comercial, quando anunciou o seu nome, deve ter lembrado de você e do Vitor Palito na hora, naqueles dois jogos, Marcelo. É, foram dois jogos que a gente fez contra o comercial naquela ocasião que, enfim, nos demos bem, né? E, por acaso, o Vitor Palito, principalmente no jogo aqui, acabou por não fazer gol aqui, fez lá. Isso, ele fez lá. Mas vencemos por 4x1 aqui. Ele foi muito bem no jogo e ficou na retina aí do torcedor. E acredito que, com a chegada dele, é claro que vai ser uma valia para a gente, porque conheço o jogador, confio no jogador, né? E é uma valia para a gente, para o torcedor, para o clube, enfim. Desde que venha, e não pode ser diferente, como sempre trabalhou comigo. Ou seja, acreditando sempre no trabalho e se doando sempre, tenho certeza que vai nos ajudar imenso. A gente tem um intervalo comercial e, na volta, mais do técnico do comercial, Marcelo Dias, aqui no programa Esporte Show, desta quinta-feira, feriado, mas você não perde nenhuma informação sobre o Botafogo comercial. Vamos falar do Botafogo também, que tem compromisso no domingo, 4 da tarde, lá em Erechim contra o Ipiranga. Ih, a patroa está ligando. Ainda bem que você tem suas bolas. Ô, Marcelo. Tá com medinho. Atende logo. E, ó, fala que está no bar com os amigos. Será? Mas eu vou levar bronca. Você é um homem ou um pastel de palmito? Pastel de palmito. Atende. Alô? Estou no bar com a galera. Não tem problema? Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. Completa o polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A Vila Contabilidade está pronta para cuidar da sua empresa. Nossos profissionais são treinados e capacitados para oferecer excelência e qualidade nas áreas contábil, fiscal, legalização de empresas e recursos humanos. As constantes mudanças e criação de novos impostos preocupam os empresários. A Vila Contabilidade está atenta a estas mudanças para proteger você e sua empresa. Venha nos conhecer. Estamos prontos para atender o Amador Bueno 1390. Telefone 3514-8110. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo! A partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia. E fazer um test drive no novo Aircross. Só na Independência e Citroën. A inovação transforma o mundo. Por isso, a Câmara de Ribeirão Preto está mais moderna, mais conectada e mais transparente. Novas tecnologias estão melhorando o trabalho do Legislativo e aproximando a Câmara de você. Seja presente. Vem ser moderno com a gente. Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Você quer mais? Todo mundo quer mais. Então faça parte do novo plano odontológico CODEP+. Um plano que reúne diversos benefícios em um só. A partir de R$ 22,90, você pode ter além do melhor plano odontológico, seguro de vida, auxílio funeral, assistência auto, assistência residencial e aconselhamento médico. Tudo isso por tão pouco é para que você sorria mais, com mais segurança e comodidade. Novo plano CODEP Dental+. Ligue 016-3512-9550. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Eletronarras, comércio de materiais elétricos. Eletronarras, tem tudo em iluminação residencial, predial e industrial. Eletronarras, nome forte, preços baixos. Eletronarras, ligada em você. Eletronarras, na rua Roque Nacarato 81 Ribeirão Preto. Telefone 16-3630-1818. 3630-1818. Eletronarras, ligada em você. Bom, chegando na parte final do programa, hoje recebemos aqui o técnico do comercial Marcelo Dias. Rapidinho, Marcelo, você pretende estudar algum jogo treino? Para dar uma cara para a equipe? Alguma coisa? Olha, eu acho que é válido fazer não só um, como alguns jogos treinos. Mas é por etapa, né? Vamos esperar ter essa formatação desse grupo. Enfim, e colocar eles minimamente numa condição física primeiro, para depois a gente partir para trabalhos conjuntos, enfim, coletivos e com jogos de preparação. Acho que é necessário pelo menos dois. Mas isso mais para frente. Certo. Sempre bom ter o técnico aqui para conversar e também para passar essa mensagem. Acho que foi muito importante, né, Nando? A presença do Marcelo aqui para passar essa mensagem para o torcedor do comercial. E até para o torcedor conhecê-lo melhor também, já ir se ambientando, né, se familiarizando com a nova metodologia de trabalho, com a nova forma, não é, de... o futebol de uma forma geral, não é, ser encarado, ser visto, com essa visão que o Marcelo traz da Europa, lá de Portugal, onde passou os oito anos de trabalho. Então, que você seja muito bem-sucedido, Marcelo, porque o seu sucesso é o sucesso do comercial, que é sucesso de metade da cidade, que é sucesso de todo mundo que trabalha e vive direta e indiretamente do futebol. Enfim, o seu sucesso não pertence só a você. Pertence a um montão de gente que você, sem saber, carrega aí nas costas, mas sem pesar. Muitas vezes até te carregando e te ajudando, te impulsionando. Agradeço pelas palavras e tenho certeza absoluta que quero dar muita alegria para esse torcedor, né, que vou carregar, né, mas vamos caminhar juntos, vamos crescer juntos, essa é a minha ideia. E já passei até para a direção, falei uma frase na minha apresentação que foi não quero ser mais um treinador a passar aqui no comercial, quero fazer a diferença, quero marcar a história aqui dentro do comercial e vou fazer de tudo para isso. Tá certo, e lembrando, né, que neste final de semana o Botafogo joga contra o Ipiranga lá em Erechim no domingo, 4 da tarde, com transmissão da 79, você acompanha aí a todas as emoções desse jogão do Botafogo, segundo jogo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Você vai com o Rocha para lá, é? É. Para o Erechim? Vai fazer o bonequinho de neve? Vou fazer o bonequinho de neve. Vai fazer o Olaf? Ah, lá eu falei que o Caboclo lá de Erechim deve estar 3 graus lá. É. Ah, eu já vou levar o cachecol, a cartola, aí o resto eu compro lá. Ah, tá certo, leva a luva, viu? Luva, vou levar a luva. Marcelo, muito obrigado pela sua participação sempre que estiver disponível, vem aqui no programa Esporte Show bater esse papo, é sempre bem legal. Eu que agradeço, estarei sempre disponível para vir aqui com vocês. Tá certo, então. Bom, ponto final no programa Esporte Show. A gente volta amanhã, sexta-feira, a gente está de volta aqui com mais informações de Botafogo, comercial, futebol pelo Brasil e pelo mundo. Agradeço a sua atenção, a sua paciência conosco. Fique na programação do TV RP, canal 9 da NET e também acesse o nosso portal www.wsports.com.br. As notícias do Botafogo, do comercial, você acompanha no portal WSports. Uma boa noite, a gente volta amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho